O que Freud explicou ontem, hoje não explicarei Mona Lisa saiu da montura do banco Leonardo de Fias Caminho de Freud virou na mesa Dizem que o sol vem do infinito E que é bonito quando lança o seu clarão E que a terra é um grão de areia no universo Eu só te peço que não ande em contramão Se Moisés que escreveu a profecia Já é o dia do profeta prometeu Na matemática Pitágoras cresceu E as trevas Thomas Edison não acendeu Hoje eu sei Do amanhã Sei de tudo, da verdade, da mentira Sou mago da canção Hoje eu sei Do amanhã Sei de tudo, da verdade, da mentira Sou mago da canção Dizem que a lua é um deserto Que sigo certo o farão é imensidão Você é ateu e eu sou um poeta Te peço pão e tu me chamas de ladrão Mas há um dia em que o castelo irá ruir E os tubarões se encontrarão em águas sujas E a mesa posta sob a luz dos sete velas Que é aquela hora de você partir Hoje eu sei Hoje eu sei Do amanhã Do amanhã Do amanhã Sei de tudo, da verdade, da mentira Sou mago da canção Hoje eu sei Do amanhã Do amanhã Do amanhã Sei de tudo, da verdade, da mentira Sou mago da canção Hoje eu sei Do amanhã Do amanhã Do amanhã Sei de tudo, da verdade, da mentira Sou mago da canção Hoje eu sei Do amanhã 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 Obrigado.